Uma reunião na Prefeitura Municipal da cidade de Jardim de Piranhas, envolvendo a ANA, a Agência Nacional das Águas, e vários prefeitos da região do Ceridó, discutiram a vazão d'água do rio Piranhas. Tiveram presentes aqui a reunião dos prefeitos da cidade de Jardim de Piranhas, Elidio Queiroz, Quilom Batista de Timbaúba dos Batistas, Roberto Germano de Caicó, e ainda Genilson Maia da cidade de São Fernando. O objetivo dessa reunião aqui em Jardim de Piranhas é discutir com a ANA, a Agência Nacional das Águas, uma solução para a vazão d'água do rio Piranhas que abastece esses municípios. Genilson Maia, presidente da Associação dos Municípios aqui da região do Ceridó, e avalia a importância dessa reunião envolvendo a ANA no gabinete do prefeito de Jardim de Piranhas para que pudesse ter uma solução, prefeito, diante da situação de calamidade, da falta d'água, nos municípios aqui próximos como Timbaúba, Serra Negra, Caicó, Jardim de Piranhas. Bom, a importância é muito grande porque nós que estamos localizados na bacia do Piranhas da Sul, dependemos da água desse rio para abastecimento de nossas cidades. E fomos surpreendidos há oito dias com o secamento do rio. Entramos em contrato com a ANA, que mandou dois fiscais para ver em loco o problema. E estamos aqui conversando com esses técnicos, pedindo até pelo amor de Deus, para que eles executem logo esse trabalho de fiscalização, a fim de identificar os problemas para que sejam superados. A informação deles é que haverá uma vistoria no rio Piranhas para que essa água, essa vazão chegue até as bombas? É, segundo a informação de um dos técnicos da ANA, estão liberando lá em Coremas 3,98 metros cúbicos por segundo, o que seria suficiente para já ter chegado aqui em Jardim de Piranhas e consequentemente estar abastecendo a cidade de Jardim, São Fernando, Timbaúba e Caicó. No entanto, essa água, oito dias depois, ainda não chegou, graças ao barramento, à utilização indevida pelos ribeirinhos no estado da Paraíba e agora entrando já em parte do Rio Grande do Norte. Isso é preciso ser identificado para que seja coibido o uso indevido, a fim de que as populações dessas cidades possam ter acesso à água. Leonardo Piau é da Agência Nacional de Águas e, como já informamos, reúne com prefeitos aqui da região do Ceridó, cidades próximas a Caicó, como Serra Negra do Norte, Timbaúba e outros bastistas, São Fernando, Jardim de Piranhas. Leonardo, qual a providência inicial da ANA, Agência Nacional das Águas, diante desse quadro já alencados, informados pelos prefeitos? O quadro realmente é grave, que está faltando água nos municípios e daqui de Jardim de Piranhas até São Bento, que é a divisa, nós vamos primeiro identificar os problemas, onde é que tem água e depois verificar se tem bomba tirando água do rio, principalmente para irrigação. E conforme a gente identificar esse problema, a solução vai ser ou diminuir, fazer com que a irrigação seja feita somente nos horários autorizados ou até solicitar, se for o caso, que libere mais água. Mas primeiro a gente vai identificar o problema para depois buscar soluções. E a solução, como você disse, seria autorizar que o complexo Coremas Mãe d'Água possa aumentar a vazão das águas? Se necessário for, sim. A gente primeiro vai verificar se a água que está soltando lá é suficiente para poder chegar aqui e se a água está sendo, vamos dizer, retirada de forma indevida ou não. Então, mas o principal agora é saber aonde tem água e se ela tem condição de chegar aqui em Jardim de Piranhas para abastecer esses quatro municípios. A preocupação dos prefeitos e alguns deles é de que logo que haja fiscalização, o problema seja resolvido, mas que volte novamente a realizar esses barramentos. Como é que vocês esperam resolver isso? A gente espera resolver no sentido de que se for necessário uma fiscalização ostensiva, ou seja, que fique mais tempo, a gente vai enviar equipes para que futuramente as regras sejam obedecidas. Mas isso vai primeiro partir dessa identificação do problema e da necessidade, ou não, da gente futuramente estar aqui na região de forma mais participativa. Até as próximas 24 horas, o senhor acredita que essa água deverá chegar até o rio, aqui em Rio Piranhas, já na sede do município para abastecer as cidades? Olha, eu realmente não vou opinar assim, não sou uma mãe joana para dizer se vai chegar água aqui ou não. Mas assim, eu espero que essa situação seja regularizada o quanto antes, não sei se em 24 horas, mas a perspectiva nossa é que tão breve essa água já chegue para abastecer esses quatro municípios. Mas quando, eu ainda não vou precisar, mas pode ficar tranquilo que não vai durar também os oito dias que já teve. Isso aí não vai ter mais.